Olha como é fácil você personalizar uma camisa de algodão utilizando o Magic Sub, nosso filme sublimático. Tira a umidade da camisa, vem com o filme e posiciona ele. Estou usando aqui o quadriculado na cor branca e ilizado, fica muito top. Você bate 20 segundos e 200 graus para poder fazer a fixação do filme. Bateu, você vai lá e faz a remoção do liner. Removeu o liner? Vem agora com o papel sublimático. Com a arte, vai bater agora 200 graus e 40 segundos. Passou os 40 segundos, é só remover o papel sublimático e está pronto a tua camisa. Olha como fica um espetáculo. Você consegue personalizar algodão com sublimação. Logicamente, utilizando o Magic Sub, que é o nosso filme sublimático. Quer saber onde compra? Vou estar colocando um link aí em cima. Olha o brilho desse filme. Muito, muito top.